Você virou saudade aqui dentro de casa Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade, só não vale ligar Esse é o canal Só Bailão Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade, só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade, só não vale ligar Dizendo que tá com saudade, só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Demorei para então chora, chora de saudade Mas na sua mente eu vou viver pra eternidade Demorei para então chora, chora de saudade Mas na sua mente eu vou viver pra eternidade Vai lembrando da sacanagem que tinha o tempo todo Eu te uso e tu me usa, depois vai somente de novo Vai lembrando da sacanagem que tinha o tempo todo Eu te uso e tu me usa, depois vai somente de novo DJ Digo Bitch Só manda lá, ó Só manda lá Aê, o nome da puta, você já sabe, né? G-R-H-G, porra O DJ Silveira, ele é sinistro Você virou saudade aqui dentro de casa Quer ir embora, pode ir embora Chora de saudade Mas na sua mente eu vou viver pra eternidade Demorei para então chora, chora de saudade Mas na sua mente eu vou viver pra eternidade Vai lembrando da sacanagem que tinha o tempo todo Eu te uso e tu me usa, depois vai somente de novo Vai lembrando da sacanagem que tinha o tempo todo Eu te uso e tu me usa, depois vai somente de novo Eu te uso e tu me usa, depois vai somente de novo